Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do Palácio do Planalto a cerimônia de um ano da lei de responsabilidade das estatais. Vamos acompanhar ao vivo. Antônio Embaçaí. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Muito bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, cumprimento o presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antônio Embaçaí, ministro da Saúde, Ricardo Barros, ministro interino da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, ministro substituto das cidades, Marco Aurélio Campos, senhores e senhoras parlamentares, deputado Nelson Marquezelli, Alceu Moreira, presidentes das empresas estatais, Gilberto Occhi, da Caixa, Paulo Caffarelli, do Banco do Brasil, Guilherme Campos, presidente do Correios, Maurício Lopes, presidente da Embrapa, Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, Marcos Holanda, presidente do Banco do Nordeste, Antônio Claret, presidente da Infraero, doutor André Leandro Magalhães, presidente da Data Preve, Eduardo Azevedo, presidente do Conselho de Administração da EPE, Francisco Marcelo Rodrigues, presidente da Conab, senhoras e senhores. Hoje, eu me permiti uma nominata um pouco mais alongada, presidente, mas é porque eu serei o único orador inscrito, então, normalmente eu faço uma nominata mais curta, mas permiti-me cumprimentar a todos os presentes. Queria cumprimentar também os demais deputados aqui presentes. Hoje, nós comemoramos um ato, uma lei que tem muito daquilo que o presidente vem sempre ressaltando da postura do governo federal de ter um relacionamento aproximado e uma condução do país conjunta com o Congresso Nacional. Essa é uma lei de origem parlamentar, de origem do Congresso Nacional e que foi aprovada, foi uma das primeiras ações do governo federal e que encheu de esperanças a gestão e a melhoria da qualidade da gestão das empresas estatais brasileiras. Eu vou mostrar os números mais adiante, nós vamos ver que essa lei não só nos encheu de esperança, mas nos encheu de resultados efetivos e concretos que sinalizam que nós teremos na gestão das estatais brasileiras a qualidade técnica, profissional e os resultados que a nossa sociedade tanto demanda do nosso Estado. Nós vamos fazer uma breve apresentação, eu pediria então que fossem passando os slides, apenas a título de memória, a importância das estatais brasileiras na nossa economia e na nossa sociedade. São 151 empresas estatais federais, sendo 103 com controle direto e 48 com controle indireto. Essas empresas empregam 523 mil pessoas e representam um patrimônio líquido de mais de 500 bilhões de reais, do ponto de vista de valor contábil dessas empresas. Pode passar o próximo. Essas empresas tiveram contratações, compras, pagamentos de salários, investimentos de aproximadamente 1,3 trilhão de reais o ano passado. Apenas a título de comparação é o mesmo número aproximado do orçamento geral da União. Ou seja, o governo na sua totalidade é metade do que nós fazemos com o orçamento geral da União e metade do que é feito através das estatais. Daí a importância dessas empresas na sociedade brasileira, a importância dessas empresas na economia brasileira e a importância das decisões que foram tomadas ao longo desse ano para garantir a recuperação, a saúde e a qualidade da gestão das empresas estatais federais. Eu tenho sempre ressaltado que a lei das estatais não é apenas uma regra para nomeação de dirigentes, em que pese a importância que isso tem e em que pese a relevância que foi dada a isso pela imprensa principalmente. Ela é muito mais do que isso e talvez mais importante do que isso são as regras sobre direção, sobre a ação, o funcionamento cotidiano das empresas. E tão importante quanto essas regras tem sido a determinação que o presidente nos deu, desde o primeiro dia, de uma condução profissional, focada, técnica, diligente das empresas estatais brasileiras. Então, a lei traz principalmente a segregação das funções. Antes da lei havia muita sobreposição que gerava conflitos de interesse dentro das empresas e margem para equívocos de condução e principalmente margem para a corrupção. A segregação de funções atribuindo claramente para os órgãos internos da empresa. Qual é o seu papel? Quais são as funções de controle? Quais são as decisões de gestão? E como é feita a fiscalização e o controle dessas empresas é fundamental para melhorar a qualidade da gestão e reduzir os problemas de controle que as empresas enfrentaram. É determinação que cada empresa faça a publicação anual da sua carta de política pública e de governança, dizendo exatamente quais são os seus objetivos, os seus princípios, os serviços, os produtos que elas vão oferecer. A fixação dos requisitos de qualificação profissional da gestão. Não é só dizer que não pode ser vinculado à partida, etc. Mas é principalmente dizer que tem que ser pessoa qualificada, com conhecimento técnico, com experiência na área de atuação da empresa. A definição dos comitês de auditoria e de auditoria externa, que vão fazer o papel de ter a ligação entre os conselhos de administração e a atuação da auditoria e dos órgãos de controle nas empresas. Permitindo que haja um fluxo de informação efetivo e qualificado que permite a correção de erros e a tomada de decisões tempestivas. A publicação de demonstrativos trimestrais. Vocês vejam que até a publicação dessa lei não havia sequer, presidente, a publicação dos resultados trimestrais. Algumas empresas publicavam, outras não publicavam. Então, em alguns casos, a gente só ia saber o que tinha acontecido um ano depois. A partir da publicação da lei, nós temos o acompanhamento trimestral efetivo do desempenho das empresas. E, tão importante quanto as empresas agora todas têm metas e objetivos claros a perseguir e a alcançar. E, mais do que isso, essas metas e esses objetivos estão ligados com a remuneração dos empregados e da direção das empresas. Ou seja, há, a partir dessa lei e das diretrizes que o governo federal tem colocado para as empresas, a necessidade de todas as empresas, porque algumas já faziam, outras não faziam, mas agora todas as empresas têm que ter metas e objetivos claros para alcançar. E o atingimento dessas metas se relaciona, inclusive, com a remuneração dos empregados e da direção. Neste um ano, nós tivemos a satisfação de poder contar com todo o apoio do governo na implementação dessa lei. Em princípio, através da publicação da sua regulamentação, da implementação das regras. Então, hoje, todos os dirigentes e conselheiros cumprem integralmente os requisitos legais de qualificação. Já temos 98,7% das empresas com a estrutura de Assembleia Geral estabelecida. E os prazos de gestão dos dirigentes e conselheiros já foram unificados e limitados a dois anos e ao máximo de três reconduções. E essas regras, que são as principais regras do ponto de vista de gestão, já foram implementadas, inclusive, antes do fim do prazo legal. Embora não seja o limite do prazo legal, mas nós já tivemos três empresas, as maiores, inclusive, que já cumpriram integralmente todas as determinações. A lei traz prazos para que seja cumprido, mas essas três eu queria agradecer e parabenizar aos seus gestores, Caffarelli, Paulo Rabelo, que infelizmente não está presente, Pedro Parente, pela decisão e pela diligência com que implementaram, colaboraram com o Ministério do Planejamento e colaboraram para que essas empresas já estivessem, neste momento, integralmente cumprindo todas as determinações da lei das estatais. Pode passar o próximo, por favor. E, como eu disse, essas ações de gestão, essas determinações que o presidente nos dá cotidianamente, de agir de maneira diligente, eficiente na gestão das empresas, nos traz resultados efetivos e concretos que eu passo a apresentar. Em primeiro lugar, o resultado financeiro das empresas, das principais empresas, que no primeiro trimestre de 2016, foi de um somatório de apenas 500 milhões de reais, passou, nesse primeiro trimestre de 2017, terminado em março, para 10 bilhões e 500 milhões de resultado. Um crescimento de 2 mil por cento no resultado das empresas. O valor de mercado das empresas teve um crescimento vigoroso, comparando também o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, para não haver nenhum efeito de sazonalidade, nós tivemos um crescimento de valor de mercado da Eletrobras de 144%. Do Banco do Brasil, 70% e da Petrobras, 54%. Outra medida importante, o endividamento das empresas caiu, de um pico, no final de 2015, de 544 bilhões de reais, para 437 bilhões de reais, ao final de 2016, e essa tendência de queda permanece ao longo de 2017, e com plena certeza nós terminaremos o final de 2017, esse número é atualizado anualmente, nós teremos ao final deste ano um endividamento ainda menor. Para dar continuidade a esse processo, a essa dinâmica de trabalho que foi estabelecida com as empresas, nós estamos estabelecendo a partir daqui, fazendo o primeiro anúncio dessa iniciativa hoje, nós estamos criando um indicador de governança e de acompanhamento das boas práticas das empresas estatais. Cada empresa será submetida a uma avaliação com três dimensões, a dimensão gestão, controle e auditoria, a dimensão da eficiência dos conselhos, comitês e da diretoria, e a dimensão da transparência das informações. Com base nessas três dimensões, há vários outros sub-elementos que são analisados, e então forma-se um indicador de governança das empresas estatais, que servirá principalmente para que nós tenhamos a elevação de todas as empresas para o nível de excelência na gestão. Pode passar ao próximo. Além disso, presidente e demais parlamentares, dirigentes, o Ministério do Planejamento passou a divulgar trimestralmente o Boletim das Empresas Estatais, onde todas as informações sobre o desempenho, a gestão, a evolução dos indicadores das empresas estatais será divulgado de maneira facilmente acessível, através da internet, do nosso site, e passando a ter para a sociedade brasileira uma transparência dos resultados das nossas empresas. Presidente, eu, por fim, queria lhe agradecer o imenso apoio que o senhor tem dado sempre nas nossas iniciativas em relação à gestão das empresas. Queria parabenizar os nossos dirigentes pela colaboração que têm tido na implementação dessas ações e agradecer e parabenizar aos parlamentares que atuaram na aprovação dessa legislação e que têm seguidamente, continuamente, dado novas provas do comprometimento do Congresso Nacional e do governo, no sentido da melhoria da gestão e do controle das empresas estatais federais. Muito obrigado a todos, muito bom dia. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar, cumprimentar o Eliseu Padilho, o Diogo Oliveira, o Marco Aurélio Campos, interino das cidades, o Wagner Rosário, interino da transparência, o Antônio Imbassaí, o senador Eumano Ferrer, os deputados federais Fábio Ramalho, Alceu Moreira, Berak Fortes, Nelson Marquezelli, Mauro Pereira, o Paulo Cafarelli, o Gilberto Occhi, os presidentes, conselheiros, diretores de empresas estatais, enfim, todos aqueles que aqui se acha o deputado estadual temístico do Piauí, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, e dizer, em primeiro lugar, que o Diogo fez uma verdadeira conferência, uma palestra, na verdade, mostrando, aliás, muito adequada, muito correta, para mostrar, não é, Cafarelli, o Diogo, o Occhi, é, mostrar a extraordinária atividade das empresas estatais. É interessante até notar um fato que eu anoto permanentemente, como o Brasil, como o mundo todo, passou por fases da administração, não é, o primeiro instante da administração sempre foi uma administração diretamente feita, é a chamada administração direta, não é, quando o Estado praticamente cuidava de todas as matérias. Ao longo do tempo, verificou-se que era preciso descentralizar a atividade administrativa, não é, e daí porque nasceram, já há muitíssimos anos atrás, as chamadas autarquias. As autarquias, o próprio vocábulo está dizendo, é uma espécie de autonomia administrativa para dar um pouco mais de agilidade à atividade administrativa. E é interessante, como o tempo foi passando, e verificou-se que era preciso mais do que isso na administração pública. Além da autarquia, que era chamada administração indireta, era preciso acentuar ainda mais a administração indireta no nosso país. E daí é que surgem as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Vejam que até ao dispor sobre elas, em tempos passados, desde a Constituição, penso eu, de 1946, ou logo depois, na verdade, adotou-se até critérios legislativos, critérios jurídicos da administração privada, que era exatamente para dar agilidade à administração pública. E é interessante, acompanhando um pouco mais essa evolução, como num dado momento verificou-se que era preciso avançar ainda mais, era preciso muitas e muitas vezes privatizar certos setores públicos e, além disso, também conceder serviços públicos à iniciativa privada. Então, exatamente esta sequência administrativa, convém que nós tenhamos sempre na nossa mente, para verificar que isso tudo está ligado também a um fenômeno que é o fenômeno da integração da atividade pública com atividade privada. Quando você traz a regração jurídica do sistema privado para a atuação de empresas públicas e sociedades de economia mista, você está fazendo no foco, sob o foco jurídico, sob o foco da atuação administrativa, uma integração da atividade pública com a atividade privada. Quando você acaba privatizando ou concedendo serviços públicos, essa integração se acentua ainda mais, porque daí realmente a entrega de atividades públicas para a atividade privada numa integração muito saudável, porque, convenhamos, é isto que tem produzido os melhores resultados. E hoje nós vivemos tempos que exigem, mais do que nunca, responsabilidade. A falta de responsabilidade, ela destrói empresas, corrói instituições. Eu verifico muitas vezes que há uma tentação para o aplauso fácil, com o sacrifício da responsabilidade. E isso deve ser vencido em todos os domínios da vida pública. Hoje, como puderam verificar pela palavra do Diogo, nós estamos aqui reunidos para marcar o primeiro ano da lei de responsabilidade das estatais, que até registro, não é? Nos primeiros instantes, assim que eu cheguei aqui, e eu logo em seguida sancionei, e foi um gesto do poder legislativo, sempre daquela história de que quem governa é executivo com o legislativo. Logo cheguei aqui, verifiquei o conteúdo dessa lei e sancionei nas primeiras semanas do meu governo. Animado, precisamente, pela convicção de que a responsabilidade é um princípio que deve permear toda a ação pública. Percebi desde logo, percebemos todos, que era preciso sanear empresas do porte, do significado da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, sem deixar de fazer uma menção. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que sempre tiveram, aos Correios, sempre tiveram uma atuação muito efetiva, muito presente e muito eficiente para o setor público. E a ideia principal desta lei que nós sancionamos, e que hoje estamos comemorando praticamente um ano, era preciso protegê-las de um certo assédio ilegítimo de quem quer que fosse. Como disse o Diogo, não era o problema da nomeação política ou não nomeação política, mas a tentativa de impedir qualquer espécie de influência que não fosse a influência geradora de uma ação administrativa eficiente para o povo brasileiro. E foi o que fizemos. E eu confesso que ao fazê-lo, meus senhores e minhas senhoras, nós frustramos interesses de gente poderosa. Eu pude verificar logo em seguida esta frustração de gente que se servia da atividade de empresas públicas para objetos não lícitos. E foi exatamente com o apoio imprescindível do Congresso Nacional, que nós criamos critérios mais objetivos para a nomeação de diretores, regras mais rígidas para licitações, mecanismos mais modernos de controle. Convenhamos que o objetivo não era só moralista, tratava-se, na verdade, de salvar um patrimônio que pertence a todos os brasileiros. É salvar e cultivar, valorizar ainda mais esse patrimônio. E é sempre assim, quando se age com seriedade, quando se faz a coisa certa, os resultados aparecem. Não foi sem razão que o Diogo pôde dizer do crescimento da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Eletrobras, do BNDES. A Petrobras, por exemplo, saiu de um prejuízo, tenho aqui anotado, 381 milhões de reais para um lucro de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Portanto, o mesmo aconteceu com a Eletrobras, que saiu de um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões para um lucro de 1 bilhão e 300 milhões. Eu estou falando isso num período de um ano, um ano e um mês. Foi o que fizemos num brevíssimo período. E, portanto, após sete anos de crescimento acentuado de suas dívidas, as estatais federais viram reduzir seu endividamento. Eu creio que o Diogo já mencionou isso em 24% ou mais do que isso. 24%. E o valor de mercado dessas empresas conheceu um incremento extraordinário. Esses números mostram que é possível fazer muito em pouco tempo. Basta ter clareza de ideias, determinação para mudar e capacidade de diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com os setores sociais. Mas, basta ter responsabilidade. Responsabilidade que é vacina contra a ineficiência e contra o populismo. Eu volto a dizer, o momento que atravessamos exige responsabilidade de todos. Responsabilidade com a coisa pública, responsabilidade com atos e palavras. O que está em jogo, meus senhores e senhoras, é a superação de uma crise que convenhamos sem precedentes. Não vamos esquecer isso. Estamos tratando o futuro do Brasil. E por isso que, de nossa parte, eu quero reafirmar que continuaremos no caminho seguro da responsabilidade. Vejam quantas vezes repetir a palavra responsabilidade na ideia fundamental, básica, alicerçadora, criadora, fundamentadora, estruturante do nosso Estado brasileiro, que é um Estado em que todos respondem pelos seus atos. Estejam onde estiverem, na atividade privada, na atividade pública, no legislativo, no executivo, no judiciário, onde quer que estejam, todos respondem pelos seus atos. O fenômeno da responsabilidade, portanto, é o caminho da democracia, da justiça, do desenvolvimento. E nós todos sabemos, quero cumprimentar mais uma vez o Diogo, quero cumprimentar os senhores presidentes de estatais. Aliás, é uma coisa interessante, viu, você, eu tenho tido essa experiência ao longo do tempo. Fui secretário de Estado várias vezes no meu Estado de São Paulo. Fui presidente da Câmara várias vezes, exerci as mais variadas tarefas executivas, mas você não consegue fazer tudo sozinho. Se você não tiver aqueles que estão ao seu lado, auxiliando você, você não prospera. E, portanto, quando eu digo, nós fizemos muito em um ano e um mês, não é uma coisa em nosso benefício exclusivo, ou, digamos assim, é fazer elogio em boca própria. Ao contrário, o que nós estamos dizendo é que foi possível fazer isso com o auxílio dos presidentes do Banco do Brasil, do Banco da Caixa Econômica, da Petrobaia, BNDES, enfim, todas as empresas estatais, as mais de 150 que foram elencadas aí pelo Diálogo. E nós todos sabemos, nós todos, sem exceção, sabemos que é preciso avançar em nome dos 14 milhões de brasileiros que não têm carteira assinada. O Brasil não tem tempo a perder. E, portanto, não tendo tempo a perder, acontece o que está acontecendo nesse momento. São empregos que estão voltando, é a inflação que está caindo ao nível inferior ao centro da meta. Quem é que esperava um ano atrás, quando a inflação estava em mais de 10%, que hoje nós estivéssemos abaixo dos 4,5%, ou seja, 3,52%. 3,52% é a inflação do presente momento a indicar que, ao final do ano, talvez tenhamos uma inflação inferior ao centro da meta. Portanto, os juros estão caindo, sensivelmente, e o Brasil está prosperando, o Brasil está respirando. Nós não podemos deixar que nada impeça esta respiração extraordinária que o país está tendo. Nosso humo, meus amigos, está dado. Nós seguiremos adiante. E eu tenho absoluta convicção de que todos os brasileiros o querem, e querendo todos os agentes estatais, a quem volto a cumprimentar por meio do Diogo, também farão isto pelo Brasil. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia comemorativa de um ano da Lei de Responsabilidade das Estatais. O presidente Michel Temer relembrou a importância das empresas estatais e das sociedades de economia mista na administração pública, e a integração da atividade pública com a atividade privada, e cobrou responsabilidade das empresas. Para o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, a Lei das Estatais melhorou a gestão e a qualidade das estatais brasileiras. Hoje, são 151 estatais federais que empregam mais de 520 mil pessoas. De acordo com o ministro do Planejamento, as ações de gestão e controle nas empresas estatais já estão dando resultado. Prova disso é que o endividamento das empresas caiu, e a tendência é de queda nos próximos anos. Diogo Oliveira também destacou a transparência que as empresas estatais estão adotando. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho